Volkswagen Golf GLX 2.0 ano 1997, azul metálico, carro com apenas 64 mil quilômetros originais, pintura 100% original sem retoques ou detalhes, interior completamente original em estado de zero quilômetros, rodas originais com pneus novos, estepe original sem uso, faróis e lanternas originais, possui todos os manuais e chave cópia, absurdamente novo, impecável estado, o valor desse golfe, está avaliado em 75 mil reais, deixe seu like, siga nosso canal, todos os dias às 9 horas da manhã, estaremos postando novos vídeos, e obrigado por estarem em nosso canal.